Vamos olhar para o limite de x quadrado mais x sobre x quadrado menos x menos 2, quando x tende a menos 1. Esse aqui é o primeiro exemplo que eu queria fazer com vocês, que eu queria calcular com vocês. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente observa é que quando eu ponho x igual... Se eu fosse substituir x igual a menos 1, eu ia ganhar menos 1 ao quadrado, que é 1, mais menos 1, o meu numerador seria igual a zero. Se eu fosse substituir x igual a menos 1 no denominador, eu ganho menos 1 ao quadrado, que é 1, menos menos 1, que é mais 1, então 1 mais 1, 2, 2 menos 2, 0. Então, isso aqui é... Em x igual a menos 1, vocês teriam 0 sobre 0. Então, observe que essa função, então, a função x quadrado mais x sobre x2 menos x menos 2, ela não está definida em x igual a menos 1. Não está definida, porque o denominador se anula e você não sabe o que acontece. Quando o numerador também é zero, é como se a gente tivesse uma indeterminação aqui e a gente precisa eliminar a indeterminação. Então, o truque, o truque agora é o seguinte, a gente vai fatorar o numerador e o denominador para fazer aparecer aqui o fator que está nos atrapalhando. Então, observe que x ao quadrado mais x, esse é fácil de fatorar, esse daqui é x, a gente põe x em evidência, vezes x mais 1. E aqui está o primeiro fator aqui que a gente pode eliminar, que é esse x mais 1. Quando x tende a menos 1, x mais 1 tende a zero. x2 menos x menos 2 é mais difícil de fatorar. Então, para fatorar isso aqui, eu vou fazer a divisão. Eu poderia fatorar isso aqui de cabeça, mas eu quero mostrar para vocês como é que faz isso aqui com divisão de polinômios. Então, eu quero dividir isso daqui por x mais 1, porque eu quero fazer aparecer aqui esse fator x mais 1. Então, aqui tem o x quadrado, eu preciso produzir esse x quadrado, multiplicando x mais 1 por alguma coisa, eu sou obrigada a colocar x aqui. Agora eu faço x vezes x mais 1 é x quadrado mais x. E eu vou subtrair x quadrado mais x, de x2 menos x menos 2. Isso aqui deu zero vezes x quadrado, menos x menos x, menos 2x, menos 2. Isso aqui é o resultado de pegar x2 menos x menos 2, e subtrair x2 mais x. Agora, como é que eu faço se eu quiser dividir menos 2x menos 2 por x mais 1? Bom, tem esse fator aqui, menos 2x, e aqui só tem x. Então, eu sou obrigada a multiplicar x mais 1 por menos 2. Quando eu multiplico x mais 1 por menos 2, dá menos 2 vezes x mais 1, é menos 2x menos 2. Quando eu subtraio, eu ganho 0. Então, é porque x2 menos x menos 2 é igual a x menos 2, o resultado vezes x mais 1. x menos 2 vezes x mais 1 deu esse resultado x2 menos x menos 2. Aqui perguntaram no chat se poderia fazer por Bhaskera, nesse caso. Em outras palavras, calcular as raízes e escrever x menos raiz, x menos raiz. Sim, no caso de um polinômio quadrático, como é o caso x2 menos x menos 2, sim, você pode fazer por Bhaskera. Mas vocês vão ver que a gente vai ter polinômios, que o próximo exemplo é um polinômio que não é quadrático. E por isso que precisa aprender, isso aqui é o algoritmo da divisão, é como é que divide dois polinômios. Muito bem. Então, a minha função x quadrado mais x sobre x2 menos x menos 2, ela é igual a x vezes x mais 1, dividido por x menos 2 vezes x mais 1. Agora, para x diferente de menos 1, nós temos o seguinte, se x é diferente de menos 1, a gente tem o seguinte, eu posso calcular esses valores, e eu posso cancelar x mais 1 com x mais 1, e ganhar que isso aqui é igual a x sobre x menos 2. Em outras palavras... Em outras palavras... Espera aí, que eu estou checando se tem alguém com mão levantada. Não tem ninguém com mão levantada. Então, tudo bem. Em outras palavras, gente, as funções... Isso aqui é importantíssimo vocês entenderem. As funções x2 mais x sobre x2 menos x menos 2, e x sobre x menos 2, coincidem se x é diferente de menos 1. Elas coincidem nesse caso. Para x igual a menos 1, elas não coincidem, porque esta não está definida e esta está. Não coincidem para x igual a menos 1. Mas, quando a gente vai calcular limite, a gente só está interessado em o que acontece perto do ponto limite e não no ponto limite. Então, moral da história, o limite de x quadrado mais x, x, desculpa, sobre x2 menos x menos 2, quando x tende a menos 1, é igual ao limite de x sobre x menos 2, quando x tende a menos 1. Porque as duas funções coincidem para x diferente de menos 1. E, como quando a gente calcula o limite, não interessa o que acontece no ponto, só perto do ponto, então, os dois limites são o mesmo. A tendência dos valores, a tendência dos valores é a mesma. Esta função daqui é mais fácil de calcular o limite, porque essa daqui não tem mais nenhum problema em x igual a menos 1. Então, se a gente faz aquela tabelinha, como estava no vídeo, vai ficar claro que o limite dessa função é só substituir os valores que vai dar certo. Então, é menos 1 dividido por menos 1 menos 2, isso daqui deu 1 terço. Tá? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Estão pedindo aqui para eu repetir a divisão de polinômios. Eu vou fazer isso, mas num outro exemplo. Tá bom? Ok. Então, o próximo exemplo que eu queria discutir com vocês é o seguinte. Calcule o limite de x ao cubo menos 1 sobre x à quarta menos 1 quando x tende a 1. Como é que faz essa conta? Tá? como a gente faz essa conta daqui. Olha só. Primeira observação. Observem. Em x igual a 1 temos 1 ao cubo menos 1 é 0 1 à quarta menos 1 também é 0. quando você tem um polinômio que se anula num certo ponto que esse ponto é raiz do polinômio isso quer dizer que eu posso fatorar o polinômio como x menos raiz vezes um outro polinômio. Então, isso significa que eu posso dividir x ao cubo menos 1 por x menos raiz a raiz aqui é 1. e eu posso calcular também o quociente de x à quarta menos 1 dividido por x menos 1 e ambos os resultados vão dar polinômios. Então, vamos fazer essa conta só para a gente treinar como é que é divisão de polinômio. x ao cubo menos 1 dividido por x menos 1. Olha só. Eu preciso produzir x ao cubo aqui. como eu tenho um x aqui eu tenho que multiplicar por x ao quadrado que é o único jeito de eu produzir um x ao cubo. Multiplicando x ao quadrado vezes x menos 1 dá x ao cubo menos x ao quadrado. Eu vou subtrair x ao cubo menos 1 menos x ao cubo menos x ao cubo menos x ao cubo. Resultado deu x ao cubo menos x ao cubo é nada menos menos x ao cubo dá mais x ao quadrado menos 1. Esse é o resultado. Ok? Bom, agora eu quero produzir x ao quadrado com x menos 1. Eu sou obrigada a multiplicar por x. Então é x vezes x menos 1 é x ao quadrado menos x. Subtrai. Resultado x menos 1. E agora é só somar 1. 1 vezes x menos 1 x menos 1 subtrai deu zero. Conclusão x ao cubo menos 1 é igual a x menos 1 vezes x2 mais x x mais 1. Tá? x à quarta menos 1 vamos dividir. Vamos dividir. Então eu tenho x à quarta aqui eu sou obrigada a multiplicar por x ao cubo. x ao cubo vezes x menos 1 é x à quarta menos x ao cubo. Subtrai. x4 menos 1 menos x4 menos x ao cubo. resultado deu x ao cubo menos 1. Continua. x ao cubo menos 1 eu no fundo no fundo eu não precisava fazer toda a conta agora. Basta observar que eu já sei que x ao cubo menos 1 dividido por x menos 1 dá esse resultado aqui. Mas tudo bem vamos em frente. Eu vou somar aqui x quadrado x quadrado vezes x menos 1 é x cubo menos x quadrado subtrai ganha x quadrado menos 1. x quadrado menos 1 dividido por x menos 1 eu tenho que multiplicar por x. x vezes x menos 1 é x quadrado menos x. Subtrai. Deu. x menos 1 soma 1 1 vezes x menos 1 é x menos 1 subtrai dá zero. Então conclusão x à quarta menos 1 é igual a x menos 1 vezes x ao cubo mais x quadrado mais x mais 1. Ok? Bom moral da história moral da história a minha fração que era x ao cubo menos 1 sobre x à quarta menos 1 esse é o cara cujo limite eu quero tomar em 1 isso aqui é igual a x menos 1 vezes x quadrado mais x mais 1 dividido por x menos 1 vezes x ao cubo mais x quadrado mais x mais 1 ok agora se x é diferente de 1 então podemos cancelar cancelar o numerador com o denominador então se x é diferente de 1 temos o seguinte que esse quociente x ao cubo menos 1 sobre x à quarta menos 1 fica sendo igual depois que eu cancelei o x menos 1 em cima com x menos 1 embaixo ficou igual a x2 mais x mais 1 sobre x3 mais x2 mais x mais 1 ok? Veja agora eu digo pra vocês que essas duas funções elas coincidem coincidem apenas se x é diferente de menos 1 por quê? porque esta não está desculpa mais 1 perdão porque esta daqui ela não está definida para x igual a 1 e essa daqui está definida para x igual a 1 esta daqui não tem mais nenhum problema quando x é igual a 1 mas esta daqui do lado esquerdo tem problemas quando x é igual a 1 né? então por isso que elas só coincidem tá? quando x é diferente de 1 se o x fosse igual a 1 elas não iriam coincidir no cálculo do limite tá? para o cálculo do limite não faz diferença se as funções diferem num único ponto um ponto só não faz diferença nem mesmo se esse ponto é o ponto limite onde eu estou querendo estudar o limite tá? por quê? porque quando a gente calcula o limite a gente só está interessado no que acontece perto por perto do ponto limite não no ponto limite e assim a gente conclui que o limite de x ao cubo menos 1 sobre x à quarta menos 1 quando x tende a 1 é igual ao limite de x quadrado mais x mais 1 sobre x ao cubo mais x quadrado mais x mais 1 quando x tende a 1 veja gente muito importante vocês observarem que isto aqui não é igual a isto essas duas funções não são iguais porque tem um ponto onde elas diferem que é o ponto x igual a 1 em que esta função não está definida e essa função daqui está definida no entanto apesar de que essas duas funções não são iguais o limite das duas em x igual a 1 é o mesmo tá e da feita que eu identifico que esse limite é igual a este e que esse daqui não tem problema nenhum em x igual a 1 o denominador não se anula se vocês fazem uma tabela igual a tabela que eu apresentei durante a aula durante a videoaula gravada então vocês vão ver que basta você substituir x igual a 1 para poder calcular o limite quando você substitui você ganha 1 ao quadrado mais 1 mais 1 3 dividido por 1 ao quadrado mais 1 ao cubo mais 1 ao quadrado mais 1 mais 1 4 então o limite a resposta é o limite é 3 quartos tá bom dúvidas alguém tem dúvidas várias pessoas perguntaram se a questão é produtos notáveis se a questão é botar em evidência termos de maior grau e não sei o que na fatoração gente isso aqui é um exemplo são dois exemplos que envolveram fatoração a gente vai ver agora um exemplo que não envolve fatoração cada limite é diferente cada cálculo de limite é diferente ok vejamos agora o seguinte exemplo outro cálculo que eu gostaria de fazer com vocês limite de raiz de x mais 4 menos 2 sobre x quando x tende a 0 observem queria que vocês observassem aqui que não tem polinômio mais não é só polinômio quer dizer tudo bem tem polinômio no denominador mas o numerador já não é mais um polinômio você tem uma raiz quadrada aqui então como é que fica o cálculo do limite nesse caso primeiro a gente vai ver o que acontece em 0 x igual a 0 se tem problema ou não tem se eu substituo x igual a 0 no numerador eu ganho raiz de 4 que é 2 menos 2 que é 0 e no denominador eu ganho 0 também então certamente não vai ser o caso de só substituir o ponto limite não vai dar certo em última análise nesse primeiro momento de cálculo de limites quando eu digo assim basta substituir que a função não tem problema eu estou me baseando aqui numa coisa intuitiva de que realmente quando você toma valores cada vez mais próximos do seu ponto limite os valores da função vão se aproximar do valor limite ok então o que eu faço qual é o truque qual é o macete nesse caso o macete é racionalizar racionalizemos em outras palavras vamos eliminar essa raiz quadrada aqui problemática do meu numerador para fazer isso eu vou multiplicar essa minha fração no numerador e no denominador pelo conjugado pelo conjugado dessa expressão então vamos ver como é que vai ficar isso aqui raiz de x mais 4 menos 2 sobre x sobre x é igual raiz de x mais 4 menos 2 sobre x vezes eu vou multiplicar no numerador pelo conjugado que é raiz de x mais 4 mais 2 dividido por como eu multipliquei no numerador eu sou obrigada a multiplicar pela mesma coisa no denominador para não alterar a fração o objetivo é não alterar a fração então isso aqui é alguma coisa dividido por alguma coisa o resultado é 1 e 1 é um resultado que você multiplica por qualquer coisa e você não altera nada né o que acontece quando eu faço isso agora esse produto aqui eu tenho a menos b vezes a mais b produto notável isso aqui é igual a a ao quadrado menos b ao quadrado raiz de x mais 4 ao quadrado é simplesmente x mais 4 menos 2 ao quadrado é 4 dividido por x vezes 1 sobre raiz de x mais 4 mais 2 ok? ótimo isso é igual agora x mais 4 menos 4 é x dividido por x vezes 1 sobre raiz de x mais 4 mais 2 se x é diferente de 0 eu posso cancelar o x do numerador com o x do denominador em outras palavras essa fração aqui é 1 ela é igual a 1 apenas para x diferente de 0 se o x for igual a 0 isso aqui não está definido tá? então isso daqui é igual olha só eu posso cancelar se x é diferente de 0 tá? para x diferente de 0 eu vou ganhar que essa expressão é igual a 1 sobre raiz de x mais 4 mais 2 tá? apenas se o x for diferente de 0 né? então essas duas funções são iguais para x diferente de 0 e portanto no limite x tendendo a 0 o limite é o mesmo então o limite da raiz de x mais 4 menos 2 dividido por x é igual ao limite quando x tende a 0 de 1 sobre raiz de x mais 4 mais 2 ok? quando x tende a 0 essa função agora já não tem mais nenhum problema em x igual a 0 e se vocês calculam raiz de x mais 4 mais 2 e 1 sobre isso para valores cada vez mais próximos de 0 0,01 0,0001 menos 0,1 menos 0,0001 o que vocês vão descobrir é que esse número aqui está cada vez mais próximo de 1 quarto que é o que acontece quando você substitui x igual a 0 aqui você ganha 1 sobre raiz de 4 que é 2 mais 2 é 1 sobre 4 tá? esse aqui é um caso em que você não tem nenhum tipo de fatoração para fazer tá? é o tem um truque e o truque é outro o próximo limite que eu quero calcular o próximo exemplo que eu quero fazer com vocês é o seguinte quero calcular o limite da raiz cúbica de x quadrado menos 8 mais 2 dividido por x quando x tende a 0 aí a gente verifica o seguinte primeiro se eu fosse substituir x igual a 0 o que eu ia ganhar? raiz cúbica de menos 8 que é o valor de x quadrado menos 8 quando x é igual a 0 mais 2 então é raiz cúbica de menos 8 é menos 2 mais 2 dá 0 dividido por 0 então nós estamos em mais uma daquelas situações do tipo 0 sobre 0 não temos nada o que fazer nesse momento sobre isso a gente não pode simplesmente sair substituindo e aqui obviamente não tem nada para fatorar também não mas tem como no exemplo anterior tem para racionalizar e a racionalização ela não é mais tão óbvia mas a gente vai fazer o seguinte nós vamos usar aquela fórmula que a gente deduziu a gente deduziu uma fórmula para x ao cubo menos 1 lembra? que era x menos 1 vezes x2 mais x mais 1 e nós fizemos isso dividindo o polinômio x ao cubo menos 1 por x menos 1 tá? para nós seria muito conveniente se esse numerador fosse o cubo deste primeiro termo mais o cubo do segundo termo porque daria x ao quadrado menos 8 mais 8 a gente eliminaria esse menos 8 e o mais 8 ficaria só x ao quadrado então o que a gente vai fazer é a gente vai simplesmente calcular a divisão para eu saber o que eu tenho que multiplicar aqui eu preciso calcular o que seria a ao cubo mais b ao cubo dividido por a mais b que aí eu vou saber o que eu tenho que multiplicar aqui porque alguma coisa vezes a mais b vai dar a ao cubo mais b ao cubo tá? e esse aqui vai ser meu a e esse aqui vai ser meu b né? então vamos lá a ao cubo mais b ao cubo dividido por a mais b a gente vai fazer aquela divisão de polinômios que a gente já aprendeu então você tem aqui eu sou obrigada a multiplicar por a ao quadrado para produzir um a ao cubo multiplico eu ganho a ao cubo mais a ao quadrado b subtrai de a ao cubo mais b ao cubo e você ganha menos a ao quadrado b mais b ao cubo para produzir menos a ao quadrado b eu sou obrigada a multiplicar por menos ab quando eu multiplico por menos ab eu ganho menos a ao quadrado b menos ab ao quadrado subtrai você tem ab ao quadrado mais b ao cubo é o que sobra quando você subtrai você faz a conta menos a ao quadrado b mais b ao cubo menos menos a ao quadrado b menos ab ao quadrado dá isso então agora para produzir ab ao quadrado considerando que eu tenho esse a aqui eu sou obrigada a multiplicar por b ao quadrado quando eu faço isso faço o produto agora b ao quadrado vezes a mais b é ab ao quadrado mais b ao cubo subtrai resto zero pronto então eu aprendi que a ao cubo mais b ao cubo é a mais b vezes a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado eu vou querer aplicar isso com a igual a raiz cúbica de x2 menos 8 e b igual a 2 ok e aí então eu tenho sabendo disso eu chego à seguinte conclusão então raiz cúbica de x2 menos 8 mais 2 sobre x é igual eu quero produzir o cubo desse mais o cubo desse então eu vou multiplicar pelo fator correspondente no numerador mas eu tenho que multiplicar pelo fator correspondente no denominador também para não alterar a minha fração então está aqui sobre x vezes agora eu vou colar que é a ao quadrado raiz de x2 menos 8 ao quadrado menos a vezes b raiz de x2 menos 8 vezes 2 que é o meu b mais 4 então está aqui o fator que eu estava procurando e agora eu tenho que dividir por raiz cúbica pela mesma coisa raiz cúbica de x2 menos 8 ao quadrado menos 2 raiz cúbica de x2 menos 8 mais 4 e eu já sei que no meu numerador o que eu vou ganhar é o cubo é o cubo da raiz cúbica de x2 menos 8 que é x quadrado menos 8 mais o cubo de 2 que é 8 dividido por x vezes esse fator aqui que seria o conjugado x2 menos 8 quadrado menos 2 menos 2 raiz cúbica x2 menos 8 mais 4 ok? moral da história agora se o menos 8 cancela com mais 8 né? e você fica com x quadrado sobre x que se x é diferente de 0 isso aqui é igual apenas para os x diferentes de 0 porque para x igual a 0 você vai ter de um lado uma coisa que está definida para x igual a 0 e do outro lado uma coisa que não está definida para x igual a 0 então eles não podem ser iguais mas para x diferente de 0 eu posso cancelar esse x quadrado com x do denominador e sobra apenas um x no numerador dividido pelo conjugado aqui que a gente estava examinando raiz cúbica x quadrado menos 8 ao quadrado menos 2 raiz cúbica x quadrado menos 8 mais 4 pronto é isso tá então esses dois essas duas frações esta daqui e esta elas são iguais para x diferentes de 0 o que eu estou interessado é calcular o limite quando x tende a 0 isso significa que eu estou interessada no comportamento desta fração para x diferente de 0 perto de 0 né então o limite dessa fração daqui vai ser igual ao limite desta daqui e é isso que a gente vai ver a seguir então conclusão o limite quando x tende a 0 da raiz cúbica de x2 menos 8 mais 2 sobre x esse limite daqui é igual ao limite quando x tende a 0 e x sobre o tal do cara que eu estou chamando de conjugado isso daqui menos 2 raiz cúbica de x2 menos 8 mais 4 então esse o limite de raiz cúbica de x2 menos 8 mais 2 sobre x é igual ao limite quando x tende a 0 de x sobre a raiz cúbica de x2 menos 8 ao quadrado menos 2 raiz cúbica de x2 menos 8 mais 4 esta fração daqui não tem mais problema algum quando x é igual a 0 eu posso substituir x igual a 0 à vontade aqui o que eu ganho se eu substituo x igual a 0 eu ganho 0 no numerador e no denominador eu vou ganhar raiz cúbica de 0 menos 8 ao quadrado isso aqui é 4 é a raiz cúbica de menos 8 tudo isso ao quadrado que é menos 2 portanto ao quadrado é 4 menos 2 vezes essa raiz cúbica de menos 8 então é menos 2 vezes menos 2 que te dá outro 4 mais 4 isso que é 0 sobre 12 que é 0 tá? moral da história esse limite que eu não sabia calcular ele é igual ao limite desta função que está bem definida em 0 e que tem um limite claro em 0 veja eu não justifiquei porque que o limite desta função é igual a essa quantidade que basta substituir por x igual a 0 e isso parece uma contradição com tudo que eu vinha falando na aula de hoje que a gente não quer saber de substituir que não interessa o valor no ponto da função no ponto etc a gente vai ver na aula que vem que tem certas situações para as quais você pode simplesmente substituir mas o correto para argumentar isso aqui no estágio em que a gente está nesta aula seria eu fazer uma tabela de valores para vocês e convencer vocês de que esse número daqui fica cada vez mais próximo de 0 quando x ficar suficientemente próximo de 0 isso aqui eventualmente vocês vão ver que não é necessário fazer isso que essa conta aqui está certa feita que essa função não tem problema algum em 0 basta a gente substituir por hoje é só na aula de quarta-feira então a gente vai continuar com o cálculo de limites tchau tchau gente